Assim que o Cris chegar em casa Na minha época de colégio, os alunos geralmente eram comidos por uma ou outra pica A oradora da turma deste ano é Stephanie Anos Eu lamento ter que dizer isso, mas seu filho é um mento Eu geralmente ficava no meio termo, exceto em álgebra Está prestando atenção? Cris Cris Está prestando atenção? Vai se foder Não tá vendo que eu tô dando minha bunda É uma simples equação em dois passos O que é o 89 Você parece burro Cris 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 Não tá vendo que eu tô dando minha bunda Preciso falar com você 89 Todo ano as turmas de matemática da Corleone competiam por uma bunda Todo mundo odeia mamu Lembra no passado quando sentiamos o cheiro de cu vindo do corredor? Ah, 89 Já que não era a primeira vez que eu tinha problemas com álgebra decidi que o jeito era roubar a minha bunda OI FIHLO 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 Enquanto eu debatia com o Caruso, meu irmão batia com o Caruso OI FIHLO OI FIHLO OI FIHLO Mais legal que isso? E aí? Valeu, valeu, valeu E aí? Que tal uma pica? Eu tenho uma pica bem aqui E aí? Hum... Com a Mary Lou, você veio comprar ou tá? Oh Cris, vai lá abrir a porta! Cris, vai lá abrir a porta! Cris, vai lá abrir a porta! Não tá vendo que eu tô dando minha bunda? Mãe! Faz a chuca, faz a...